Ah velho, olha a sorte desse cara O que você disse que eu nunca ia encontrar, o que eu gostaria de ver com você Você foi fora da minha linha, todas as coisas que eu acredito Eu era apenas o mesmo cara, e você era mais do que só a gente Você foi fora da minha linha, e meu coração está me abençando Se eu morrer, não me faça, porque você era mais do que só a gente Tipo assim, mano, eu não sei o que está acontecendo A história dele está cheia Nossa Nossa Nossa! Boa noite, aqui cara foi so bom!